A pesquisa foi feita de janeiro a março por organizações não governamentais em países da América Latina, como Argentina, Brasil, Peru, Colômbia e Uruguai. O objetivo? Detectar problemas sofridos pelos alunos LGBT. Os resultados podem ajudar os governos em políticas que melhorem o ambiente escolar, prevenindo, por exemplo, o suicídio juvenil. No Brasil, foram ouvidos 1.016 estudantes de 13 a 21 anos. 60% se sentem inseguros na escola, 48% ouvem comentários homofóbicos, 73% foram agredidos verbalmente e 27% foram agredidos fisicamente, 36% acham a escola ineficaz para evitar agressões. A pesquisa do Chile mostrou que 68% dos estudantes que sofrem na escola vão para casa, em casa contam os seus pais que estão sofrendo na escola e os pais não fazem nada. E muitas vezes a gente sabe que não fazem nada porque tem uma normalização dessa violência e todos entendem como, ah, você foi para a escola, te xingaram de viado, ok, isso é super normal. E essa normalidade é uma das coisas que a gente está tentando mudar, tanto do que está acontecendo na escola, mas também na cultura em geral. Que essa pesquisa chegue às mãos de todos os professores das escolas públicas desse país, inclusive da iniciativa privada, Tony. Que essa pesquisa chegue às mãos dos professores, que ela adentre o chão das escolas por esse país afora.